Senhor presidente, vereadores, vereadoras, galeria, ouvintes das rádios, telespectadores das TVs, eu não fiz medicina, mas eu acabei fazendo um semi-extensivo nesses últimos dez dias e estudei o coronavírus. Veja bem, doutora Thelma, atente para esses dados que eu vou passar agora aqui para os nossos telespectadores aqui de Pauro e região. A Itália, 1.809 mortos. A Europa, hoje, com 6 mil casos. China, 3.193 mortes. Nós estamos com 150 mil casos no mundo. Vem para o Brasil agora. Brasileiros, por favor, calmem, que eu vou chegar lá. Calme. 136 casos positivos no Brasil e nenhuma morte. Eu acho que nós estamos exagerando e muito, criando uma pandemia do pânico. Agora, onde os chineses querem chegar, onde os governos querem chegar, não sei. Porque nunca uma pandemia, que eu vou explicar, menor do que as anteriores, causaram tanta destruição nas bolsas de valores, nos comércios de uma forma geral do mundo globalizado. Parece até que a coisa foi lançada de forma estratégica. O senhor que está bem. A dengue no Brasil, em 2019, nós tivemos, enquanto a coronavírus não teve nenhum morto ainda, nós tivemos 754 óbitos. Nós tivemos 247 mil casos confirmados no Brasil de dengue. e não se falou em pandemia, a bolsa não oscilou. A China não comprou soja a preço de banana, como ela está comprando. E é sério. Onde eles querem chegar? Foja o nosso raciocínio mediano. Mas atentem para os detalhes. Brasil dengue, 2020, nós estamos já com 29 mil casos, com 18 mortos. Ninguém falou ainda que isso pode se transformar também em uma pandemia. Agora, 136 casos, sem nenhuma morte no Brasil, já virou pandemia. Sarampo. Em 2019, sarampo. Nós tivemos 13 mil casos. 15 mortes. Ninguém comentou sarampo. A bolsa não oscilou. A soja não caiu. E não começou uma romaria de cargueiros levando soja para a China para matar a fome dos nossos irmãos chineses. Uma interrogação aí, viu, para refletir. Trânsito. Sai da doença. Vamos para o trânsito. Nós tivemos 38.650 pessoas que morreram no trânsito. O Brasil é líder na América Latina de acidentes. Não se comenta. Passa em branco. Nós tivemos, em 2019, quase 51 mil assassinatos. E a imprensa fica quietinha. Mas 136 casos de coronavírus parou. Até a Ana Maria Braga não tem programa mais. O Faustão não pode ter plateia. E aí, por adiante. Olha só, comédia, Marquinhos. Cobra. Picadas de cobra. A Organização Mundial de Saúde classificou as picadas de cobra oficialmente como uma doença tropical. Nós tivemos, a negligência tropical, nós tivemos já 5 milhões de pessoas no mundo picadas por cobra. Que levam, por ano, 100 mil a óbito. E ninguém fala que a cobra mata. Agora, no Brasil, porque vem lá de fora, nós estamos aí com 136 casos, nenhuma morte. E a pandemia. Drogas. E a maconha lidera. E ninguém faz nada para acabar com a maconha. E todos os exércitos do mundo agora querem colocar o coronavírus como culpado de tudo. Pandemia. A China está levando soja, preço de banana. Cargueiros e cargueiros levando. Pandemia na Bolsa de Valores. Por causa de um vírus que não matou ninguém. No Brasil. Graças a Deus, não. Tem muita mentira por trás, Marcos de Souza. Tem muita mentira por trás. Pandemia não matou ninguém. Pode matar? Pode. Quantos? Mais que matar dengue? De forma alguma. De forma alguma. Estão querendo vender gel. Estão querendo vender sabonete. Seríssimo, Natalino. Eu acho que quando a gente fala de uma morte, é sério. Mas eu acho que está dando um alarde acima do necessário. Uma doença que não matou ninguém no Brasil ainda. Matou na Europa? Matou. Vai matar no Brasil? Quem sabe? Espero que não. Mas eu acho que está causando um pânico na população desnecessário. Tem pessoas que já não estão passando, circulando na rua. Hoje a minha filha falou, pai, eu quero ir no mercado, mas acho que eu não vou. O senhor vai para mim? Eu falei, opa, eu corro mais isso que você, eu sou idoso. O índice de matar velho é maior. Matar idoso é maior. Gente, suicídio no Brasil, 13.500 morrem por ano. Ninguém fala nada. Doença de Chagas. Doença de Chagas. A imprensa não coloca na mídia, nem Globo, nem SBT, ninguém. Coloca 136 casos que o Brasil tem e nenhuma morte. E coloca lá 1.300 casos suspeitos. E quase nenhum confirmado. 6 milhões de pessoas por ano são contaminadas no mundo pela doença de Chagas. 14 mil morrem por ano de Chagas. Isso não é pandemia. Isso não é nada. Quer dizer, morrer do corona é pandemia. A bolsa despenca, a soja cai, o chinês compra, toneladas, um preçinho desse tamanho. O chinês para de fabricar lá os componentes. Aí todo mundo fica desesperado, parou o mundo. Aí ele sobe o preço, todo mundo compra. Observem, o PIB da China se caiu. É só tomar um plano. Não caiu. Se caiu, uma coisa é insignificante. Recupera daqui a pouco. Só para finalizar, senhor presidente. Isso tudo é para reflexão. Porque eu acho que é sério o coronavírus no mundo. Sério. Miano, sério. É sério. Muitas pessoas estão morrendo por conta do corona. Mas eu acho que não é para tanto. Principalmente no Brasil. 136 casos. Nenhum óbito. Nenhum óbito. HIV. Doutora Thelma. A AIDS mata no Brasil. 35 mil. Matou em 2018. Eu estou sem os dados de 2019, que eles não fecharam ainda. Matou 35 mil pessoas. HIV. O HIV não é pandemia. O HIV não tem mais problema. Aquela farra de distribuir preservativo. Acabou. Agora pode tudo. Novamente. E os casos estão aumentando. Assustadoramente. 35 mil pessoas morreram no Brasil em 2018. E vai bater nessa casa aí de 35, 40 mil pessoas em 2019. Morre de AIDS. Sem problema. Sem alarde. E nós sabemos que o HIV contamina as crianças no ventre materno. É uma coisa seríssima. E ninguém fala nada. Se tivesse tratamento que alcançasse a grande maioria da população, que ganha o salário mínimo, não tinha morrido 35 mil pessoas em 2018. Reflexão. Vamos sim lavar a mão. Vamos sim evitar o estreitamento da relação. Vamos cumprimentar menos. Vamos beijar menos. Mas, cuidado, pandemia de pânico também está sendo criada nesse Brasil.